Olá, como diz o ditado, antes prevenir do que remediar, de fato traduz um comportamento cauteloso, que visa evitar que problemas complexos relacionados a displasias no crescimento e desenvolvimento craniofaciais, que vem a ser aquela causa primária nos distúrbios refletidos no sistema estomatogenático. De fato, é durante este período que as estruturas craniofaciais são mais suscetíveis aos estímulos que podem vir a desviá-las daquele equilíbrio fisiológico entre os seus segmentos e daí desencadear toda uma série de anomalias futuras nas áreas neuro, ósseo, dento, músculo, articulares. E é de difícil resolução, não é? Voltando àquele ditado, é de fato melhor prevenir. E um diagnóstico estrutural amplo, que envolva informações cefalométricas, morfológicas e funcionais, indica que a UFM, Ortopedia Funcional de Maxilares, é a indicada no trato dessas questões de natureza biológica e física, que são a base para identificar e tratar os distúrbios que afetam o sistema estomatogenático. O objetivo é propiciar um crescimento e desenvolvimento adequados visando a harmonia funcional do sistema. E suposto, é sensato concluir que um tratamento precoce, segundo os princípios da UFM, é fundamental para permitir que uma criança, seja na fase de dentição decida ou mista, tenha um adequado desenvolvimento da face onde uma ausência de acompanhamento apropriado pode levar a uma série de anomalias futuras, como mordidas cruzadas de diversos tipos, apinhamentos dentários, desarmonia de bases ósseas, respiração bucal, deglutição atípica e por aí vai, e cujo tratamento depende da correta interpretação ou identificação de teologia visando ao tratamento específico. E uma série de propostas terapêuticas de vários autores que ocuparam-se do tema estão à disposição, cada uma com detalhes interpretativos e terapêuticos próprios, específicos, mas que submetem-se ao princípio único de proporcionar ao sistema desequilibrado estímulos de natureza intermitente, por possuir uma ancoragem bimaxilar e induzir a mudança de postura terapêutica. Por fim, os princípios e a paratologia da UFM pode se estender para a resolução de problemas muito comuns à fase adulta também, como correções posturais nas bases ósseas maxilomandibulares, disfunções das ATMs, apneias do sono, reequilíbrios morfológicos do sistema dentovelar, enfim, uma série de recursos que visam ao reequilíbrio do sistema craniofacial. Surgiram os colegas da área ortodôntica convencional que despertem a atenção às inúmeras possibilidades terapêuticas que a visão funcionalista oferece. Como exemplo dessa proposta, convido os colegas a visitar o meu canal no YouTube ou Instagram, com endereço aqui no final, onde vários vídeos sobre esse tema são expostos e com as justificativas adequadas. Abraço a todos.